Antes da gente prosseguir esse vídeo, eu quero dar um aviso muito importante Não repita esse vídeo em casa que isso é muito perigoso Mexer com mulher na TPM é muito perigoso, gente E também que tá tendo lives lá no nosso Instagram Então já segue a gente agora nesse instante lá no nosso Instagram Não repita isso em casa Bora pro vídeo Salve galerinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Hoje é mais uma trollagem aqui pra vocês Essa trollagem eu precisei de muito tempo Porque hoje a aparecida tá naqueles dias, ou seja, ela tá de TPM E eu vou chamar a aparecidinha de gordinha, gente Eu sei, ela não tá gordinha, não é coisa que se brinca, mas Ah, vai ser engraçado, vai Porque a televisão vai ficar puta comigo E só pela minha coragem aqui, eu quero pedir pra vocês Deixar muito like que vocês estão esquecendo Então eu vou bater uma meta aí de 60 mil likes nesse vídeo, tá bom? E comenta também a hashtag quero mais E se você for novo, já se inscreve aí no canal Mas antes da gente subir lá em cima pra fazer essa trollagem Eu quero falar pra vocês do nosso Pocket Show Que em São Paulo já tá chegando, já tá quase aí Então corre agora o link da descrição Que eu garantir que a gente vai estar em São Paulo Dia 8 de abril no Teatro Augusta Em Salvador dia 21 de abril no Teatro Módulo Curitiba dia 5 de maio No Teatro Bom Jesus Em Salvador Zéonte dia 2 de junho no Hotel Max Sava Gente, os links pra comprar os ingressos tá aqui na descrição, tá? Corre agora que já tá acabando Então, mano, não é só encontrinho, tá? Vai ter show de verdade Então corre e garante seu ingresso Tá tendo vídeo aqui quase todo dia Um dia sim, um dia não Às 7 horas da noite, tá? Vem aqui assistir a gente E vamos voltar pra cima desse canal E vamos lá trollar a parecida Gente, eu já tô zoando a Tainá com esse negócio de gordinha Desde hoje de manhã, tá? Então a trollagem vai ser Que eu fui lá comprar um negócio Pra ela começar a fazer uma dieta Então eu vou chegar lá em cima E eu vou falar que ela precisa fazer dieta E eu não vou deixar a câmera parada Eu vou chegar filmando E deixar a câmera filmando Eu vou filmar na mão Ela vai ficar pro meu dia Então vamos lá Tô subindo Ai meu Deus, Deus me abençoe Vi, eu trouxe algumas coisas pra você começar a fazer uma dieta Tô gorda pra fazer dieta? Não Trouxe chocolate? Não Eu preciso fazer dieta mesmo Tomate, amor Muito obrigada pelo tomate Tomate é muito bom Gostou do salado Come o tomate Come o tomate Não Come o tomate gostoso agora Assim, ó Aí Come Eu comprei pra você Come o tomate Come o tomate Não era pra você sair e comprar tomate O que que era pra você comprar? Calma, Felicia Um doce Que doce? Você tá gordo, menina Você não pode comer doce, não Ó Tá gordinho Não pode comer doce, não Você tá gorda? Era pra comprar o quê? O que que era pra comprar? Não, eu não Morro Ah, filha da puta Ah, filha da puta Ah, filha da puta Bate, barra Dá o tomate Não, toma Come o tomate Vem cá, menina Não Eu também vou comer os tomates Calma, para Calma Come o tomate Calma, vou começar Come o tomate Você vai comer seu tomate agora Para da puta Para a vida Eu preciso te ajudar Meu Deus do céu Sai meninas Tá me dando medo Vai levar outra vassoura Vai pra dentro O amor tava zoando Agora o amor tá falando sério Calma Tô rindo Calma essa louca Calma louca Você também não Você também não Para amor Senta ali Olha a câmera Senta Vai me bater Gordinha louca Gordinha louca Gordinha louca Que gordinha louca Tira a mão senão eu vou te machucar no outro vídeo Tira a mão Para de me bater então Tira a mão Para Para Sou gorda Ai ai Você vai comer só salada Para É sério Ia fazer lasanha na janta Eu sei Faz quanto tempo que você tá gordinha Ai Gordinha Parou Você vai Vem cá Vem cá Deixa aqui ó Ó Morzão comprou aqui pra você ó Cebola e tomate pra você comer O que que você tá fazendo? Eu tô com a gorda O que que você Vou rolar o outro namorado Você tá com o outro namorado? Vou rolar a bolsinha lá da esquina Você vai ver se eu tô gorda Ninguém me quer Ninguém te quer Eu te quero Você não tá falando que eu tô gorda? Para de bater em mim Você não me quer Que eu tô gorda Para de bater Para Para vida Para vida Você tá gorda? Ai 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 Você tá gorda? Tá gorda Para Para Larga de você Larga de você Isso Isso Pronto Cala Você tá gorda? Não vida Deixa eu Você vai ficar assim Ai Mamorada Você tá machucando eu Mas quem que tá me machucando? Formou outro namorado Pra que? Vai comprar uma vaca que come folha então Mas vida Tá gorda você Eu não tô gorda Eu não tô gorda Quem que tá fazendo um monte de exame aqui? Eu não tô gorda não Eu só tô fazendo exame porque eu falei que eu como muito doce Por isso Então Por isso que eu tô fazendo exame Pra ver se tá tudo bem Ó Morzão que comprou Cadê o tomate? Cadê a vida? Nascia Para de gritar Morzão vai comprar várias folhas pra você fazer uma dieta Você não quer fazer dieta? Hein? Eu só tô comendo alface Mano Você me arranhou Ô menina Você tá louco Ninguém Eu tô com um Você me arranhou Eu só tô comendo alface Ai Para de me bater Eu não tô mais comendo doce Eu não tô comendo mais nenhum doce E você vem falar que eu tô gorda Então você vai arranjar uma Pega a tábua lá do banheiro pra você namorar então Você tá falando que eu tô gorda? Pega a tábua lá do banheiro pra você namorar então Eu tô com a sua bolsa Vou rodar a bolsinha Você tá de TV Tá de vovô eu rodar a bolsa Você tá de TV? Tô Por quê? Por quê? Porque eu sou mulher Eu sei Mas é que você tá inchada, né? Eu tô com calor Você tá aqui inchada, né? Eu tô, amor Você sabe Você tá comigo atuando Eu tô Não tô gorda, não Pra você Eu sou gorda? Deixa eu te falar A gente vai terminar Porque eu tô feliz assim Se você não me quer assim Então vamos terminar Para de me bater Vamos terminar essa coisa aqui Para de bater A gente vai terminar essa bagaça Para de bater em mim Ai, 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 ai Solta a minha mão Solta a minha mão Eu vou terminar você Eu vou terminar Ai, para, amor Eu vou quebrar o braço Para, não quebra meu braço Você não tem problema nenhum Fica sem o outro Fica sem o outro Ai, ai Tô girando Vida, parou Tô girando Você vai ficar sem o braço Vai, Rujão Pega o pau Não, não é o pau Para, Gorguinha Vai ficar sem comida Por quê? Que isso tem Tô gorda? Eu comei só salada também Eu sou estupício Calma Calma, não Calma, não Tira a mão de mim Tira Eu não tô gorda É linda de qualquer jeito Vou tocar essa cola Você ama a sua cabeça Para, amor Para Caralho, vida Eu não tô falando que você tá gordinha Eu tô falando que eu tô com medo de você ficar dodói Ter colesterol Ter diabetes Eu não tô Ele só falou pra mim fazer o exame Porque eu disse Que eu como muito doce E que eu tinha vontade de fazer esses exames Aí ele falou Tá bom Eu vou passar pra você fazer Mas isso não significa Que eu tô doente E eu não tô gorda Tá E deixa eu te falar Então por que você quer fazer dieta? Por quê? Eu não quero fazer dieta Porque eu tô gorda Porque eu como muita porcaria Eu quero parar de comer porcaria Só isso Você fala que eu tô bonita Quando eu falo que eu tô me achando gorda Seu falso mentiroso Mas você tá linda É só uma brincadeira Você me bateu Você me espancou Você mordeu meu dedo Quer que eu te espanco de novo? Não Você mordeu meu dedo É fácil Eu tô estressada Eu te dou ele um soco Ai, para de mim Aí, ó Eu que eu mordo aqui Eu vou ficar machucando Mas você tá fazendo Você me me arranhou Ai Você me Olha o que você fez Você me me Ai Você é linda Eu me acho linda assim Ninguém tem que Ninguém tem que me achar linda Magra ou gorda Não tem, não Porque você é falso mentiroso E mede pra mim Você fala que eu sou magra E agora vem e fala que eu sou gorda E fala que é brincadeira E você é falso Ridículo Você que é falso Ridículo Ridículo Sai que agora eu sou gorda Você vai ver, Gabriel Eu vou ficar Vou parar de comer um monte de coisa Vou ficar magrinha Você vai ver Todo mundo vai Vou largar você Todo mundo vai me querer Eu vou largar você Mas todo mundo já te quer Mas eu não quero Então Você quer eu Você me ama Não te quero mais também Você me ama mais que tudo, meu amigo Não, nesse momento não Mas eu lhe digo Daí dito que você não me ama Nesse momento não Não, você não me ama mais Você vai me trocar Você vai? Descura o dedo aí Era brincadeira Você chega também Então vem cá me dá um beijinho Não Vem me dá um beijo Era brincadeira Tá Se eu for de ter pena Eu vou ficar menstruada E você vem me encher o saco Eu não tô com paciência pra isso Eu tô desde muito Tinha enchendo o saco Você já me deu Mas eu não tô com paciência Então tá, chega Eu vim pedir desculpa Eu não tô com paciência Não vai me desculpar Não vai me desculpa Não vai me desculpa Não vai me desculpa Para de me morder Ai Ai Não vai me desculpa Deixa eu morder o seu dedo Ai Deixa eu morder os dedos Não Eu mordei um também Um só Não, você que tá me irritando Eu escolho qual que eu quero morder Não vai Não vai Porque quem tava sou eu Eu vou embora Gente Tchau